Eu acho muito engraçado, porque todo produto que eu vou fazer review aqui no canal, eu simplesmente fico com o produto na mão. Eu estava editando outro dia um vídeo disso e eu percebi por que eu sempre fico com o produto na mão, eu não, sei lá, boto em algum local ou já estou usando o produto. Eu gosto sempre de estar testando enquanto eu vou falando sobre o produto, eu vou mostrando, eu vou tocando nele, mostrando o que eu estou falando, por mais que eu coloque sempre o B-roll, eu gosto de fazer dessa forma. Esse daqui é um tripé de fibra de carbono da KF Concept. É um tripé, cara, que é assim, é muito leve. Ele pesa 1,3 kg. Pelo conjunto todo da obra, assim, pelo tamanho dele, quando você pega ele, você pode até sentir que ele não é tão leve assim. Mas se você botar na balança, como você viu aí, ele tem 1,3 kg, sim. Ele é muito leve em relação ao meu anterior e também em relação ao que eu tinha antes desse anterior. É ridículo. E assim, esse tripé, a construção dele é quase toda, né? Todas essas hastes aqui, ela é feita em fibra de carbono, o que faz o material ser muito resistente e também muito leve. Por isso que ele é leve, por conta da fibra de carbono. Só que as outras partes é metal. Então, tipo, essa parte aqui da dobradiça dele é metal. Então, por isso que ele fica mais pesado do que deveria ser. Se fosse plástico, por exemplo, aqui, o produto ia ser muito mais leve. Só que você não teria uma qualidade tão boa como eles entregaram nesse tripé aqui. Se você quiser pesquisar sobre ele, esse daqui é o SA25-4C4. Esse é o modelo. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição pra te facilitar, né? E se você estiver vendo esse vídeo, quando eu postei ele, tá rolando uma Black Friday muito maneiro no site da QF e tá com desconto da hora. Muito maneiro pra você comprar isso daqui pra uma bagatela. Uma bagatela. Mas voltando a falar um pouquinho da construção dele, as únicas partes de plástico que a gente vai encontrar nesse tripé aqui são essas dobradiças aqui que fazem segurar a perna dele. Isso é plástico. O restante é tudo metal. Então, essa parte daqui que faz ele dobrar todo assim é de metal. Essa parte laranja que tem aqui também é de metal. Essa parte também que fica aqui pra prender a perna dele também é de metal. Inclusive, a cabeça dele aqui em cima também é de metal. Então, isso daqui tudo é metal. Eu tinha achado que era plástico, só o botãozinho, né? Aqui, isso daqui que gira, que é de plástico, mas todo o restante é de metal. E falando um pouquinho de peso, como eu já comentei logo no início do vídeo várias vezes, pra você sentir o quão leve é a fibra de carbono, tem uma perna dele aqui que vira um monopé. É só você desrosquear ela aqui do seu tripé e ela vira um monopé. Isso daqui, cara, chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo. Porque é muito, muito leve. Pra você ter uma noção, essa parte daqui do monopé pesa 218 gramas. É muito leve. É muito leve. Mas não esquece de uma parada. Ser leve é indiferente de ser vagabundo. Porque a gente tá falando de um produto fibra de carbono, com metal, com tudo isso. Então, isso é muito resistente. A fibra de carbono é o material que vai deixar o seu produto mais leve e também mais resistente do que o alumínio, que a maioria dos tripés são de alumínio. Quando eu peguei ele pela primeira vez, eu fiquei espantado, assim. Primeiro pela beleza. Eu achei um produto muito bonito. Essa parte aqui de fibra de carbono, que tem esses desenhos, assim. Eu acho isso muito legal. E esses laranjas da marca combinaram muito bem com o preto. Eu acho que ficou, assim, esteticamente falando, só na parte estética mesmo, um produto muito bonito pra você usar. Pra você carregar para os locais, botar na sua mochila ali. É um produto bem legal. Ele vem somente com uma bolsa de transporte. Você pode colocar ele na bolsa de transporte. O que eu não uso. Nunca uso bolsa de transporte. Eu tenho uma mala gigantesca, onde eu levo todos os meus equipamentos. E quando eu vou levar algo mais enxuto, eu levo ele direto na minha mochila, na parte lateral da minha mochila. Se encaixa muito bem. Ele tem um tamanho relativamente ok, como vocês podem ver aqui na frente da minha cara. Esse aqui é o tamanho dele fechado. Só que quando você vai abrir o seu tripé, ele chega a 1,65m de altura. É bem alto. Um tripé, ele é bem alto. Um ponto positivo também que eu gostei desse tripé, é que assim, eu já tive um tripé que tinha o mesmo engatezinho aqui pra você abrir as perninhas do tripé, que você fazia assim. E eu, volta e meia, prendia o meu dedo nessa parte aqui, que fazia tipo aquele sangue pisado, sabe? Quando você prende mesmo o dedo. E era muito chato. Eu tinha que ter o maior cuidado. E como eles não botaram nada pontudo nessa parte, você pode abrir com o seu dedo aqui, que você não vai ter problema nenhum em fechar o seu dedo nessa parte. Se você for meio desastrado, cara, isso é um ponto muito positivo. Um outro ponto positivo também que eu gostei é na parte da cabeça do tripé, que ele vem somente com dois botões. Dois negocinhos pra você mexer. O que facilita muito. O meu anterior, por exemplo, tinham três coisas, que eu até hoje não sei pra que serve uma delas. Ele fazia a mesma função de que uma outra lá e eu não entendia. E nesse daqui é mais enxuto, né? É mais certeiro. Ele só tem duas funções. Que seria essa rosquinha aqui, que você mexe ele 360 graus. E assim, é um 360 graus bem fluido, cara. Você consegue fazer uma imagem ali só empurrando a sua câmera assim pro lado. Você vai ver que vai ficar algo bem fluido. Não tem trava, não tem nenhum tipo de clique nele. Você consegue uma imagem bem fluida utilizando. Por mais que não seja uma cabeça hidráulica, né? Que tripé de vídeo, geralmente tem cabeça hidráulica. Você consegue fazer um trabalho similar com esse tripé aqui. A outra travinha que a gente tem aqui é nessa parte aqui, que é muito simples. É só você botar o dedo assim que ela já gira. Que aí você consegue mexer a ball head inteira. Deixa eu abrir um pouquinho aqui o tripé pra poder você ver. Pra você ver também. Que você consegue mexer na ball head assim em várias posições. E um ponto muito positivo, principalmente pra mim que trabalho 100% com redes sociais. É que eu consigo botar o meu tripé na vertical. E eu consigo botar ele em qualquer posição aqui do negócio na vertical. Então eu consigo botar a minha câmera na vertical. E se eu precisar virar pra outras posições, eu consigo fazer isso. E a terceira coisa que tem, que aí já não é diretamente na cabeça. É na parte de cima pra você prender a sua câmera. Ele tem um negocinho aqui, uma rosquinha, que você bota aqui o plate. E você consegue fechar ele de uma forma super tranquila. É só você dar uma girada e você consegue. Outra girada você consegue fechar ele já muito fácil. E aí que tá. Ele vem também com o plate pra você utilizar. Se você não trabalhar com o plate de engate rápido, nada do tipo. Você pode utilizar o plate que já vem nele. Ele tem a mesma entrada do que a maioria dos engates rápidos que a gente tem no mercado hoje. Eu tenho dois na minha câmera, por exemplo. E eles ficam aqui suave, tranquilamente. Na parte de cima do seu tripé, você também consegue observar a bolinha de nível. Pra você poder ver se a sua câmera está nivelada, né? Não tá torta nem pro lado, nem pro outro. Eu não uso muito, pra ser sincero. Eu nunca usei isso. A minha câmera já tem isso. Então eu nunca uso do tripé. Ele tem três níveis pra você abrir, né? Pra poder chegar em 1,65m. Ele tem o nível 1 e o nível 2 e 3. Então você pode abrir qualquer um dos três. E também ele tem três níveis aqui nessa parte. Como eu falei, que eu gosto de ficar segurando os produtos enquanto estou fazendo o meu review. Ó, virou uma hélice. Eu consigo... Que bobeira, cara. Eu consigo também botar ele, por exemplo, nessa posição aqui. O tripé quase veio na minha cara. O tripé é nessa posição aqui, que ele fica muito rentezinho do chão. Não fica tão rente, porque ele ainda tem essa parte toda aqui de cima. Mas ele fica mais perto do chão do que se você tiver com ele numa posição mais aberta. E aqui eu consigo botar ele em três formas. Na primeira forma, que aí ele vai estar travado. Se eu apertar mais uma vez e jogar pra baixo também. Ou simplesmente só empurrar. Eu já consigo fazer a outra trava. E aí ele não volta. Caso eu queira subir o meu tripé de novo, eu tenho que apertar nessa travinha e subir com ele pra cá. E aí entra um ponto negativo, que eu já vou comentar sobre isso. Que eu achei bem chato isso. Pra mim, principalmente, eu achei muito chato. Voltando a falar dos pontos positivos. Outra coisa, você consegue desrosquear essa cabeça aqui hidráulica. E rosquear na parte de baixo. Ou se você preferir também, cara, de uma forma mais simples. É só você desrosquear isso daqui. Assim, dessa forma. Eu vou mostrar pra vocês aqui ao vivo. Ao vivo não, porque esse vídeo tá gravado. Mas é só eu soltar essa parte laranja aqui também. E simplesmente eu puxo essa peça. E eu venho aqui pra baixo. E coloco essa peça aqui em cima. Quer dizer, por baixo. E pronto. Eu consigo agora ter a minha imagem de cabeça pra baixo. E fazer umas imagens 90 graus, por exemplo, de produto, de qualquer coisa. Alimento, se você quiser. Eu consigo fazer dessa forma também. Muito mais simples do que ficar trocando a cabeça de posição. É só fazer isso, cara. Eu aqui, enquanto eu converso com vocês. Vocês viram que eu acabei de executar isso numa posição muito ruim, tá? Tô numa posição muito ruim aqui. Um último ponto pra citar na parte de construção dele. É que você percebe em cada pontinha aqui do seu tripé que ele tem a marca KF Concept. Então isso é um cuidado que a marca teve. Que eu achei bem interessante, né? Esse fortalecimento da marca dentro de um tripé desse. É algo bem legal. E você percebe também, cara. Na lateral aqui ele tem mais uma rosquinha. Então você pode prender aqui um braço articulado. Você pode prender alguma coisa aqui também. Pra você ter mais alguma coisa no seu tripé. Sem ter que usar garra nem nada do tipo. E aí a gente entra nos pontos negativos desse tripé. O primeiro ponto negativo, assim, logo de cara, como eu comentei pra vocês. É porque esse botãozinho aqui, ele é muito levinho se você tiver com ele aqui. Ele é muito leve. Se você tiver aqui, ele não vai fazer por causa de segurança. Só que depois que você faz isso, você virar ele pra guardar o seu tripé, você tem que fazer uma força muito grande pra você conseguir fazer isso. Então essa parte aqui, pra empurrar ele pra baixo, ele é duro pra você destravar e voltar com ele pra cima pra você conseguir fechar. Então você tem que fazer uma força relativamente alta. E pros meus bracinhos aqui, é bem alto. Bem alto. Um outro ponto também que eu não gostei é que, assim, a qualidade dele, você sabe que ele vai ter uma durabilidade muito alta. Você dá uma porrada nele, você sente mesmo que ele é bem rígido. Só que essa coisinha do fibra de carbono arranha por qualquer coisa. Eu colocando na bolsa com outros produtos, eu testei muito antes de fazer esse vídeo aqui pra vocês. Você já sabe que todo produto que eu tô passando aqui pra vocês, que eu tô com ele em mãos, eu testo muito pra saber tudo o que é bom, tudo o que é ruim, pra poder passar pra vocês. E isso daqui risca com uma facilidade. A gente já pode ver algumas marcas de uso aqui em pouco tempo que eu estou com ele, tá? Algumas semanas que eu estou com ele, e a gente já percebe algumas marcas de uso aqui, como você pode estar vendo na sua tela. Então, se você não tiver 100% de cuidado, botar ele na bolsa, guerrilha mesmo, ele vai continuar funcionando. Só que ele vai ter algumas marcas de uso. Então, se porventura você se incomodar com isso, isso é um ponto negativo. Esses são os dois pontos negativos que eu encontrei nesse tripé por enquanto. Eu tô com ele algumas semanas, a KF me enviou pra poder fazer esse vídeo e ter total liberdade de passar o que eu achei do tripé pra vocês. Mas como eu falei lá no início do vídeo, eu me encantei. Eu gostei demais desse produto. Ele realmente fez muita diferença pra mim, principalmente pelo peso, né? Eu consigo agora levar ele quando eu boto na minha mochila e quase você não sente o peso dele. Carregar um tripé numa mochila que o tripé fica de lado, você sente aqui que suas costas você começa a andar assim meio torto, tá ligado? Você começa a andar assim, então faz total diferença você ter um produto leve nas suas costas. Isso daí é primordial, cara. Eu acho incrível. Vale ressaltar que eu vou deixar pra vocês aqui o link na descrição, como eu já falei também, pra você comprar ele direto na loja deles. Eu vou deixar também um cupom de desconto pra você comprar com o meu link. Se você estiver vendo esse vídeo na semana da Black Friday, parabéns! Tem um desconto muito maneiro pra você poder utilizar. Se você estiver vendo esse vídeo depois, eu vou deixar o meu cupom de desconto aqui na descrição pra você comprar com desconto. Me fala nos comentários o que você achou desse tripé, se faltou alguma coisa na sua opinião pra eu mostrar nesse vídeo aqui, quando eu tiver um outro produto em mãos. Ah, eu já sei o que vocês querem ver de fato. Se você gostou desse vídeo, eu acho que você já sabe como funciona essa plataforma. Deixe seu like que é muito importante pra mim e eu sei que você gostou desse conteúdo aqui. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhum tipo de conteúdo. Estou aqui algumas vezes por semana com um conteúdo maravilhoso e uma cara melhor ainda pra você aproveitar aqui no canal. E também seria muito legal se você chegasse mais perto de mim, sabe? Chega junto, cara. Chega junto lá no meu Instagram, arroba Rodrigo Baião O, que a gente pode conversar muito mais fácil por lá. Eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho